Então vamos começar com notícia boa, finalmente temos aí o card aqui na conta, tá? Então acabei de gravar o vídeo de invocações dele, estará lá no NemLives, tá? Inclusive hoje à tarde vai ter live de 2 às 4, a gente testando aí a build final do card, já que eu testei ele aqui semana passada, jogando com ele tudo 1 e 1-1-3-3. Se vocês não viram, eu vou deixar o vídeo nos cards também, beleza? Será que eu vou conseguir pelo menos 25% do dano que o card do Dante que eu postei ontem é capaz? Se você não viu, o card foi o maior dano que eu já vi na vida no PVP, foi o do card. Então você tem que conferir o vídeo do card do Dante também, porque você vai ficar assustado. Tipo assim, será que ele precisava de um buff mesmo? De dano no caso, né? Porque se ele superou a Lone, superou o Thanatos no dano, sei não, hein? Sei não, mas enfim, eu acho que o Dante vai conseguir mais de 1 milhão de dano aí com o buff. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do NemLive de Sangue e Awakening. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as notas de atualização do nosso joguinho de cada dia. Deixa eu só achar aqui o card, ver se eu acho ele aqui, pra nós ostentarmos ele no PVP, beleza? Ele tá aqui, ó, bonitão. Duplo card aqui. E vamos lá na nota de atualização. Ontem eu não falei sobre o banner, né? Porque eu postei lá sobre o buff do card, o buff da Tex e também a gameplay do nosso Death Terrors. Então eu vou falar agora sobre o banner, né? O banner, ele é o Gestalt, né? O Galvatron, ele tinha vazado, seria o Alone ou a Comandante Pandora. Ele acertou 50%. Acertou aí a Comandante Pandora, mas o Gestalt foi substituído pelo... Substituiu, né? O Alone, que foi um downgrade grotesco. Eles não se juntaram a um pool de vocações. Sem comentário, o Gestalt hoje é um personagem que... O meta é... Personagens rápidos que gastam muita energia. O cano de gêmeos saiu do meta, entre aspas, né? Ele não tá tão forte como a outra hora. Tá razoável hoje no meta. Então, sumiu aí o Gestalt é o bom cauta de cano. O cano... Então, meio que o cano só deve aparecer mais quando chegar um CR dele. Que, inclusive, ele é o segundo personagem mais antigo do jogo. E não tem CR. Antes dele só tem um chum divino, tá? Talvez eu faça um vídeo mostrando os personagens mais antigos e quem que são os que precisam de CR e tal. E o cano é esse daí. Que eu peguei uma lista e que eu talvez faça algum vídeo aí pra vocês essa semana ainda, né? E especularmos também. E no caso, o Gestalt. Pra quem tem muita gêmeos sobrando, vale, obviamente. Já que o Gestalt, ele tem a sua casinha. E a sua casinha é nada menos e nada mais do que a do... Albáfrica, né? Albáfrica não é. É do Sukiô. Então, se você tem o Sukiô, pelo menos deveria ter, né? Ou correr atrás do Sukiô. Então, é uma vantagem de você ter aí o Gestalt. É por causa da casa dele, né? Porque... Nossa. Esses três personagens aqui, mesmo que você não queira gastar livros. Que eu não recomendo gastar livros. Se você não tem todos os Tier 1 e Tier 2, né? Se você não sabe o que é Tier 1 e Tier 2, são os melhores personagens. Vou deixar o vídeo nos cards da Tier List, né? Os melhores personagens pra investir. Pelo menos, deixa essas estrelas. Você vai melhorar o Sukiô, que é um Tier 1 hoje no game, beleza? Então, é isso. Comandante Pandora é a Tier quase zero no jogo. Pra mim, é a melhor personagem do jogo. Além dela ser espetacular, ela é baratíssima. Já que joga 1, 5, 1, 2. E vale a pena ter em todas as contas. Ela não joga em todas as contas, porque ela é um personagem que precisa de muito speed. Mas, é igual ao meu caso, né? Eu bano... Mesmo que eu tenha a Comandante Pandora, eu bano ela, porque... Se o inimigo usar, eu perco na speed na maioria das vezes. Então, assim... Eu saio flopado. A menos que eu amonte uma armadilha. Eu uso minha Comandante Pandora e lanço o Gestalt. Dá pra fazer isso. Inclusive, pode ser um tema de uma live, hein? Comandante Pandora liberado. E aí, eu uso Comandante Pandora e Gestalt em todos os times. Desde que o inimigo não bane, né? Porque, pra quem acompanha as lives, Comandante Pandora é sempre banido. Só se dá algum bug lá, o jogo não reconhecer aqui, aí ela joga. Enfim, teremos aqui Skin Flop, né? Que é mais pra Pay to Win, que Pay to Play, assim... Ninguém pega. É a do... Esse aqui, o do Tobe Novo Lente, é o do... O de Seus, cara. O do Ode Seus não chegou até hoje. O do Ode Seus já tem uns 3, 4 meses. E chegou lá no... É mais fácil olhar aqui. Lá no servidor chinês. E aqui não chegou. Deixa eu ver se tem aqui. É, a skin já tá no jogo, né? Mas acho que... Enfim, aqui a B novo Lente Médico. Então, essa skin não tá no jogo? Agora buguei, né? Buguei, buguei, buguei. Mas eu não lembro de ter visto alguém no PVP com ela. Então, vai tá aqui o buguei, porque tá no jogo aqui, se não foi lançado. Mas se já foi lançado, mas eu acho que não foi lançado. Enfim. Temos esse aqui, ó. Sante Matrioska. Esse Sante Matrioska, eu não sei o que que é. Talvez alguma coisa nova. Vamos ver. Recarregue para obter um volume de habilidade do Gestalt ou da Comandante Pandora, né? Então, é aquele evento de recarga semanal. Segredo de Pami. Vamos ver se vai vindo Ayakos. Né? Vai ajudar bastante aí. E pra quem tem chaves, obviamente, sobrando. Lembrando que se você não quiser gastar, é uma oportunidade pra você também economizar do Faraó. O Faraó, eu acho que vai chegar amanhã no servidor chinês. Então, amanhã eu vou passar também as minhas primeiras impressões do Faraó CR pra vocês, tá? Eu acho que vai chegar amanhã. É... No caso aqui também. É... Lembrando, tem que ter uma... Tem que ter pelo menos 14 chaves, né? Pra você conseguir abrir. 14 não, 12, né? Porque vem 12 de graça. Máquina Gatio de Flores, muito bom, né? Pra gente upar aí nossas casinhas. Benção de Gêmeos, que é aquela coisa de aniversário, evento legalzinho e tal. E chegará, olha só, rapidamente o tema. Cara, o tema, velho. O tema já tá aqui entre nós. E também o novo Cosmo Brilho. Eu não sei qual que seria esse novo Cosmo Brilho. Eu postei recentemente aí. Temos um Cosmo Amarelo pra ser lançado, ou azul, eu acho. Eu não lembro. E temos aquele que tem redução de 30%, o lendário, que eu acho que pode ser ele na Roda da 1, Roda da 2, perder na Roda da 2. Talvez possa ser esse, porque eu não sei qual que é a tradução do Cosmo. Agora vamos para nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. Pô, compartilhar o vídeo do Neyzinho aí, ó. Olha aí, o Ney postou aí as novidades. Bora lá. Também temos perguntas e respostas. Quando é que o capítulo do Poseidon, cara? Do Poseidon, velho. Eu sempre falo, o Poseidon vai chegar. O Poseidon tá atrasadíssimo. E, cara, olha só. Que coincidência. Veio a Tex, que vai bufar o Poseidon, tá? Eu já vi a gameplay da Tex. No caso, ela tem uma sinergia muito boa com o Poseidon, porque ela já aplica os esporos do Poseidon. Ou seja, o Poseidon já fica com cura toda vez que ele atacar e ele fica imune a controle. Então, se ele usar a invocação, que normalmente a Tex petrificaria, né? O Poseidon por usar uma skill de suporte. Como ele é imune, ele também vai ficar se curando, eu acho, né? Eu acho que ele se cura também nessa situação aí. Então, a Tex vai ter uma sinergia muito da hora com o Poseidon. E ele vai receber aí na atualização de junho. Então, deve chegar primeiramente no servidor chinês. Acredito eu. Aí eu tenho algo pra vocês, algum vídeo. Os bônus dele. E depois vai chegar no global e... Vai suar. Porque eu parei aqui. Eu parei aqui? Parei no muu, cara. Nossa, parei no muu. Eu não fiz. Tem uns aqui que eu nem comecei a fazer, velho. Olha só, o Hags eu nem fiz, cara. Eu tô jogando com... Nossa, eu tô jogando com o Hags no PVP. Às vezes, eu nem fiz o mangá dele. Tosco. O Araxha que eu garrei aqui. Então, tem uns cinco meses que eu não mexo no mangá. Então, é isso. O mangá dele é anunciado. Então, pelo menos uma data. E aí, a gente já vai poder ver também quem será o próximo. Pra demorar mais um semestre pra ser lançado. Mas é isso. Eu hypei, hypei, hypei. Será que é a Athena? Próximo? Já tem o Hags? Tem o Poseidon? Né? Falta a Athena aí também. Mas é isso, galera. Essas foram as notas de atualização. Uma notas de atualização bem interessante, diga-se de passagem. No quesito recompensas. Nós temos recompensas bem medianas, né? Só temos que saber o que é esse Matryoshka aqui, né? Pra ver se vai ser um evento da hora ou não. Mas as notícias foram boas, né? O novo Santa aí. Como a gente vai conseguir pegar ele? Dúvida para amanhã. Então, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Ah, exclusivo. Não esqueça da live. E se você quiser ver o vídeo de vocações, né? Tá lá no Nem Lives, beleza? Daqui umas meia hora eu devo postar lá. Porque ainda tenho que ocupar o vídeo. E esse aqui vai ser o Pato Primeiro. Em sequência, as vocações. Agora sim. Até a próxima live ou vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho